E as palavras do Senhor foram feitas céus, Teima toda a terra ao Senhor, Porque de dia e de noite sua mão pesava sobre mim, E eu fugia dos caminhos do Senhor. Terra, terra, oh terra, Fiquei por trás dos montes e não pude me esconder, Tombava, caía sem direção, sem luz, Mas eu era filho da promessa e encontrei Jesus. Mas sua vista vê toda a terra e vê seus filhos também, Eu me escondia e Ele me via do mais além. Até que um dia me decidi em encontrar com o meu Senhor, Busquei a Ele e Ele ouviu o meu clamor. Terra, terra, oh terra, Fiquei por trás dos montes e não pude me esconder, Pompava, caía sem direção, sem luz, Mas eu era filho da promessa e encontrei Jesus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí